Música Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis Música Primeira cobrança de pênalti, autorizado Gilmar, apontou, bateu na rede Gol do Cascavel, olhou, se concentrou, autorizou, bateu Gol do Palmeiras, empata o jogo Marquinhos vai pra bola, bateu na rede, bateu bem demais Autorizado, esquerda, bateu na rede Gol do Palmeiras, correu, bateu, apontou, bateu, esperou no meio do gol, perdeu Bateu no meio do gol, goleiro Gilmar, defendeu, apontou, bateu Gol do Palmeiras na frente Chance do Cascavel, capeta bateu na rede Gol do Cascavel, autorizado, Célio bateu, bateu bem Gol do Palmeiras, agora sim, Gilmar pode dar o título pra equipe do Palmeiras Bateu, pegou, acabou Acabou Acabou, o Palmeiras ergue, sobe o hino do Verdão Sobe o hino do Verdão O Palmeiras é campeão da Copa Brasil Sul de Futebol Master O Verdão brilha a estrela do goleiro Gilmar O Cascavel não consegue converter dois pênaltis O Palmeiras foi mais competente com o goleiro Gilmar O Palmeiras é campeão da Copa Brasil Sul de Futebol Master O artigo do Reinaldo do Palmeiras Cadê você Reinaldo? Destaque do campeonato, quero convidar ele A torcida com certeza agora também vai levantar Vem pra cá Amaral, vem pra cá Amaral, vem pra cá O Amaral joga a bola como a gente toma água, viu Joga a bola demais, fácil demais, grande Amaral Aí do Jairzinho, do filho Jairzinho Recebendo portanto a sua chuteira, bonito Grande Amaral, grande Amaral, obrigado, obrigado Quero convidar agora a equipe do Cascavel Que vai receber com todo carinho as medalhas de vice-campeã Quero convidar também o secretário de esportes Que está aí presente, por favor, se estiver aí presente Vai entregar aqui também as medalhas Pra vir aqui participar conosco, nesse momento super gostoso Eu quero trazer pra vocês agora o troféu para o segundo colocado Um troféu trabalhado, um troféu pensado, um troféu escolhido com todo carinho Para a equipe do Cascavel Doutor Alberto, doutor Alberto entregando Olha só que bonito, isso é bacana, isso é muito show A equipe do Cascavel Doutor Alberto, vira pra cá, aquela foto bacana Isso, parabéns à equipe do Cascavel Agora medalhas para a equipe campeã Palmeiras, medalhas, medalhas Já recebendo a medalha, Reinaldo também Amaral Vamos entregar agora O troféu de campeão Eu quero convidar pra vir aqui O nosso amigo Walter Walter Vamos lá Nas mãos do Daniel que organizou também com todo carinho Toda empresa nesse exato momento Filmando e também tirando as fotos bacanas Isso A galera pode vir e tirar foto com eles, hein A galera pode vir aqui O Gilmar pediu, o Gilmar pediu O Gilmar pediu, pode vir aqui, pode vir aqui No Cascavel que venceu nos pênaltis A equipe do Momento bom, as pessoas da vida dos jogadores Momento bom, momento especial da vida deles Momento de gol que não tem de acelma Acabou o jogo Filé